Tá que pariu doido, nós vamos é de jumento doido, porque nós somos as poças! E ninguém tá me socorrendo, fugindo a canha, a multidão se amontoando, tem soro todo, gritando, banhando, cantando! Nós estamos é rico, rei bom! Tô indo, estamos ricos, tô indo! E eu fui pobre, eu não me lembro! Ai papai, existe vida mais barata, mas não presta não! Tem que soviar, vai estar bom! Macarela gosta! Depende desse sofrimento, uma maior desilusão, comentaram meu lamento, pois se fora é meu jumento, me deixou com a tentação! E hoje eu tô arrependido de ter crente de migração, boto pra casa pedido com um monte de apelido, o mais bonito é cabeção! Aconteceu alguma coisa de lá pra cá, o senhor... Muitas coisas com esse povo aí! Algum A, B, a ferro ou o olho do senhor... Cê tá maluco, rapai? Cê tá maluco, rapai? Cê tá maluco, rapai? Tô não tá vendo que foi um acidente, ele bateu a cara aqui do negócio! Que acidente, eu sei, eu sei! Só peço a você que não repare na brincadeira, eu sou brincador, não é? É porque como o senhor tem um farol baixo, eles tão... Cê tá maluco, rapai! Cê tá maluco, rapai! Cê tá maluco, rapai! Cê tá maluco, rapai! Calma, calma, calma! Vamos respeitar o motorista, o Alexandre, né? Mas é aquele... Ele é a cara daquele jogador, machu! O Amaral! Não, 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 é um Valderrame! 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 Aqui é o Alexandre da Silva Mariano, rapaz! Desculpa, senhor Alexandre! O senhor falou que vai esperar no estacionamento, você vai aguentar ficar uma semana lá? Eu trago muita turma aqui, o pessoal não fica aqui nem duas horas nessa colônia de merda! Pelo amor de Deus! A colônia é boa! A colônia é o quê, rapaz? Ah, bebê! Sabe aí, rapaz! Aqui o peixe! Um negócio pôde! Tem que começar lavando o peixe, piloto! E eu tô fazendo o quê com ele aqui? Lavando, não? Hein? O quê que eu tô fazendo? Shampoo, bebê! Shampoo! Ou por acaso você vai querer comer um peixe com um escamo de ponta dupla? Calma! O que vocês estão falando com o maior chefe de cozinha que bom Jesus já produziu? Primeira coisa que eu já vi mamãe fazer, cebola! Sai do meio, mortícia! Ó, tem que botar longe da cabeça do animal, tá? Pra não irritar os olhos do bichinho! Agora pronto! Eu não vou botar pimenta porque eu pertei hemorroida! Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá que pariu doido! Foi muita beia doida! Na nossa cara doido! Será que os meninos tão se divertindo, hein? Só se foda a nossa cara, doido! É, não é do jeito que a gente imaginou, mas já é alguma coisa, né? Isso porque a gente ainda nem resolveu o problema da comida, né? Ó, os meninos pescaram uns peixinhos aí! E detalhe, os peixinhos gostaram da gente! Tão chegando! Ah! 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 Não, é quase minha cara agora é de capciosa! Mas é o Kung-Fío Fó! Uma técnica sorrateira que atinge o inimigo por trás, deixando ele totalmente desnorteado! Mas ela usa mais os pés ou as mãos? Os dedos! Juntos! Se quisermos um ataque na retaguarda, e separado em formato de V, por cima, atingindo as vistas do adversário! O objetivo aqui nessa luta é sempre o olho. Qualquer olho. Ei! Puto velado no amiguinho! Ei! Puto velado no outro amigo! Dedo no olho de Tandera! Amigo! Ei! Não vou brincar mais, cara! Ei, esse aí me lembra aquela história do homem, o capim, o bode e a onça. Eles tinham que atravessar, só que ia dois por vez. Ou o homem levava um, ou levava outro. Qual é o mistério disso aí? Qual é? Primeiro pega o capim, depois a onça, depois o bode. Amigo, se o homem levar o capim, vai deixar a onça com o bode. A onça vai comer o bode. Então leva a onça. Se levar a onça, o bode vai ficar com o capim. Aí o bode vai fazer o quê? Como o capim. Então já sei, leva o bode. Porque aí vai ficar a onça e o capim. E a onça não come o capim, porque eu nunca vi onça vegetariana, nunca vi onça fazendo detox. Eu posso falar uma coisa? Enio, tio, nunca. O que vai acontecer? Ele vai levar primeiro o bode, certo? Aí volta, pega o capim. Quando levar o capim, deixa o capim, traz o bode com ele. Quando for pegar a onça, pega a onça, deixa o bode, leva a onça. Aí por último é que ele volta e pega o bode. Você foi me enganar, porque você não falou esse negócio de bode, leva e traz de bode. Você não falou isso aí pra mim, não. Você é um pilantra. É melhor ser um pilantra do que ser um jumento. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu falar uma coisa. Fala! Opa! A jangada afundou. Meu Deus, e o bode? E o capim? E a onça? O que é isso que vai comprar? O que é? O que é? Morbadeira. Eita, eita. Agora que nunca mais a gente vira esse jogo. Aí só um reforço grande, viu, meu amigo? Tu é doido? Só um reforço sobrenatural, viu? Um, um, um. Oh! Oh! Ei! Oi, Robert. Vocês estão precisando de um reforço aí? É porque... Tu não jogou bola na tua vida alguma vez? Tu já jogou bola? Deixa ele tentar. Deixa eu tentar. Se tu entende de futebol, tem jeito de jogador não, mano. Você é um doidinho. Deixa eu jogar aí. Vai, macho. Vai, vai, deixa esse doido rei. Entra aí. Eu tô pensando se eu vou descer ou não. Juiz! Tá falando aqui. Aqui, ó. Substituição. Menina, eu te quero tanto. Você tanto não consegue me deixar de canto. Menina, eu te quero tanto Você tenta e não consegue me deixar de canto Vou te falar, eu sei que eu tenho que amadurecer Mas parte disso é culpa sua que não deixa acontecer Fico com você por perto, tudo fica diferente Me atrai, brinca comigo com o seu level 20 Vem comigo aqui Parece que ela tá animada, né? Ai, Fê, por que a gente fica nessa, hein? Sem nem falar com eles, a gente podia estar lá Ou eles podiam estar aqui com a gente E isso é tão mais divertido Menina, eu te quero tanto Você tenta e não consegue me deixar de canto Aê, Fê! Que que mal foi com aquele garoto lá noisendo aqui Eu vim... Sereia, Sereia, calma, Sereia Ela veio trazer doces e doces, bolos e toces de rosca e tijolos doces Para a gente curtir a noite, e aí? Mas esses doces são da nossa fogueira Filha, eu não quero nem saber quem vem que matou o ar Eu quero comer uma marshmallow e mousse no espeto O senhor bebeu? E bebeu o quê, rapaz? Olha... Tô com muita vergonha, gente Com a pessoa que trabalha com jovens Você é um bêbado Bêbado? Não me chamo de bêbado, não Não me chamo de bêbado, não Você não tem a menor condição de conversar aqui Tem uma conversa decente O senhor vai embora Eu não vai, não! Eu não... Eu não vai embora, não! Você não vai embora, não! Você não vai embora, não! Vamos brincar de nuvem? Brincar de nuvem? É! Eu vou nu e tu vem! Bêbado, velho Falhaço! Abraço! Tchau, até logo, hein? Boa sorte, vai com Deus Tudo bem? Boa tarde Boa tarde E aí? Posso arrumar o quarto? Poxa, bebeu, como o seu carrinho é enorme Vamos entrando Fica à vontade Vai querer arrumação ou não? Na verdade, quem tá precisando de arrumação É esse meu coração que tá uma bagunça, hein? Oi? Eu não tiro você da minha cabeça desde que eu te vi lá embaixo, sabia? Essas mãos lindas, apopando as prunhas dos travesseiros Ai, esse corpo gostoso, puxando os lençóis egípcios Ai, para se eu não me provar Eu não posso provocar quem eu não conheço o nome, bebê Socorro! Socorro! Não, socorro é meu nome mesmo Mas quem vai precisar de ajuda agora é o senhor Não, calma Vai, papai, peraí! Tá gostando? Tá querendo? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Olha o tamanho desse negócio, macho É doido, mas isso não é normal, isso aqui não é de gente, não Olha o tamanho desse jumento, olha o tamanho Parece a tromba do elefante Meu amigo, isso aqui tem que respeitar, viu? Respeite tolete, viu, meu amigo? Não tem que bater com o tinete Não, isso aqui não é de um ser humano, você quer feito em laboratório Um bicho desse aí era para estar em uma exposição em Paris Parece um tatu Só para a gente bater retrato com ele, meu amigo Parece um tatu É um curulú, meu amigo Alô, alô, alô pessoal Chegou a hora de trazer a grande surpresa dessa noite Com a gente, a maravilhosa, incrível, Simone! Ai, gente, você tá muito fofa Tá chamando nós, chegou Tá chamando nós, obrigado Tá chamando nós, obrigada Vamos junto, que maravilha Vamos lá Vamos animar então esse Halloween Tchau 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 Fala galera, bom Prazer muito grande estar aqui participando dos Parces, né? Um vídeo muito especial E pelo que eu tô sabendo, vou dar uma força aí pro time Que eu dei uma analisada Aí o pessoal tá meio fora de forma Tão precisando de um reforço aí? Eu tô muito feliz de estar participando Independente de como seja Pra mim vai ser muito bacana Tchau 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 Há um ensine meu amigo Pega um negocinho Enfia no escargot E coma Voltou Ai rica Não Ai rica Nesse é o contrário Nesse eu quero é aparecer mesmo Ai Ai Eu tô me sentindo humilhado Menino do cão Eu fiz o primeiro filme, eu assisti, eu senti, eu falei, porra, eu pensava que eu era o melhor, pensava que eu sabia atuar, que eu sabia fazer aquilo, sabia fazer isso, mas vê se vai entrar agora. Eu vi que ali é outra parada, então eu tenho que aprender. Vai me perturbar, rapaz, perturba demais, cara, porque só tem garra de bunda, danada não, isso aqui. Não precisa explodir, cara. Bora, mas sente isso aí. Um, dois, três e... Vamos, dois, três e... Ali, a câmera passou pra eu e o Bruno, tá eu e o Bruno assim, ó. Às vezes a gente termina a cena mais cedo que outra, a gente fica pra assistir os outros. É a nossa vida mesmo, é isso aqui. Isso é Kung Fu? Quase, minha cara, agora é de capciosa. Mas é o Kung Fu, ó, fó. Vamos deixar lá nos atos. Vai, cola no escapatinho. Vem cá, como é que a gente se perdoa e vem parar nessa catinga? Aqui só tem Paraíba. Não vai nojente, tem que ser nojente. A gente vai tirar a bola pra caramba e botar... Vamos derrotar os meninos. Né, a gente é periquito alegre. Que periquito que? Ah, larga aí o celular, vem pro mundo real. Se você ficar grudada nele, quem vai chegar a você? Algum time seguindo. Já eu posso ficar no celular. Ninguém nunca chega em mim mesmo. Claro, Júlia, você tá com uma cara de proibida a entrada de estranhos. Pronto, tá entrega, ô princesinha. Ruta, Zé, agora a gente vai ter que desempatar. O Denis ganha. O periquito ganha aí, vai pelo futebol. Então vocês vão pra cama de baixo e a gente testa de cima. Pode ser? Hum, é uma boa ideia, Pedrão. Não, não, não. Peraí, eu não gostei dessa ideia, não. Fala, meu Deus do Senhor. Não. É, irmão, valeu. Entendi. Foda. Há um tempo atrás eu tinha assistido Os Passos, sou amiga do Tom, e me deu uma vontade muito grande de fazer, foi um desejo. E a gente conversou a respeito quando eu fiz o Darcy com ele. Bom, eu faço a socorro, que é uma arrumadeira, uma arrumadeira muito voluptuosa. Eu não conheço o nome, bebê. Foda. Mas que ela é sonsa, então ela vai chegando pra fazer a arrumação no quarto e quer arrumar muito mais coisa, ela acaba arrumando uma treta. Gente, mas ficou muito legal, espero que vocês se divirtam, assim como a gente se divertiu fazendo. Eles são os safados, eles estão todos aqui tirando a roupa. Filma, tira o limpa. Ai, tudo põe as canguinhas. Ai, gente, eu não posso. Eu imagino que vocês estejam imaginando o que eu tô vendo aqui, eu tô suando. Mas é isso, é esse clima que a gente fica aqui fazendo Os Passos. Esses são meus Passos. Os Passos dois têm sido muito divertidos. Os Passos dois vai gerar um pouco, mas tudo bem. Vai ficar limpo, limpo, limpo. E nem bumbum de bebê. Ai, meu pai do céu. Os Passos dois. O filme conta a história de uma colônia de férias, que os Passos entram pra se esconder do mafioso China. O Juca vai ser o nosso goleiro. Vem pra cá. Ô, Toei, mais o Juca. No meu time, todo mundo choca. Isso. É isso aí, é que não tem preconceito, hein, Campeão. Ah, mas ele podia ficar no banco. Eu não quero esse menino mexendo com dinheiro. É por isso que ele vai para o gol. Toei continua sendo meio que o líder do grupo, né? Ser o mais velho, mas também é o mais desajuizado. Ai, meu Deus. Quanto mais eu rezo, mais eu tô na chão da Jarela. Eu tô tentando quantas vias. Ah, coinho. E os Passos dois vêm aí contando uma história pra Toei, assim, com muita essência. A vara pronta, eu não vou botar pimenta porque eu peguei a hemorróida. Tá doido? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto